Olá amigos, o Ronda da Cidade desta quinta-feira está começando. E você vai ver que no final de semana uma casa foi arrombada em Pontal do Ipiranga. E há outras reclamações desse tipo. O prefeito Bruno Marianelli se reuniu com forças de segurança para discutir o combate à violência e à criminalidade no município. Fique conosco. Esses e outros destaques você confere agora no Ronda da Cidade. Porque é assim que começamos. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. Lembrando sempre, interaja conosco através das nossas redes sociais. Assista-nos também pelo youtube.com.br tvclinhares, instagram.com.br tvclinhares e através do nosso whatsapp que aparece aí na sua tela. Antes de irmos para os nossos destaques do Ronda da Cidade de hoje, confira agora o que o Charles Veículos tem para você. Uma novidade incrível. Esse HB20 ano 2017 que está aparecendo aí na sua tela. Todos os carros revisados em perfeito estado para maior satisfação de seus clientes. Faça uma visita hoje mesmo. Charles Veículos, as margens da BR-101 em Linhares. Começamos o nosso Ronda da Cidade hoje falando que no final de semana, uma casa foi arrombada em Pontal do Ipiranga. As forças de segurança aqui do município orientam as pessoas que vão aproveitar esse período de verão. Verão é sinônimo de praia. E nesse período mais quente, quem tem casa no litoral é quem aproveita. Mas já pensou você aguardar ansiosamente pelo final de semana e quando chegar para curtir uma praia e encontrar a sua casa toda revirada? Foi o que aconteceu no último final de semana em Pontal do Ipiranga. Uma pessoa chamou a polícia militar porque percebeu que três indivíduos haviam invadido a casa na qual ele é responsável. Os policiais chegaram ao local e encontraram evidências de arrombamento na porta do terraço. Os suspeitos, incluindo um adolescente de 16 anos, ainda estavam lá. Além disso, a equipe policial encontrou duas buchas de maconha que foram entregues à polícia civil juntamente com os suspeitos. Apesar da diversão ser prioridade durante o período de férias, o que não pode faltar é o cuidado com a segurança, como orienta o secretário de Segurança Pública de Linhares. Deixar uma casa três, quatro, cinco dias lá. Então é importante que você evite deixar chaves debaixo do tapete, chaves sobre vasos de flores e lâmpada acesa. Muitas vezes a gente acaba fazendo isso. É importante que você não deixe isso. Você vai à campainha. É bom que você desligue a campainha porque a pessoa vai chegar ali, acúmulo de jornais, de revistas, de cartas que vão chegando. Isso tudo são dicas que as pessoas olham para poder entrar na sua casa e sabem que ela está vazia. Então peça o seu vizinho para olhar, para te ligar. Todos os dias dá uma passada ali àquele vizinho que não vai viajar. Então isso é extremamente importante. A gente quer se divertir, mas todo cuidado é pouco. E ainda falando sobre segurança, o prefeito Bruno Marianelli se reuniu nessa última quarta-feira com a Cúpula da Segurança Pública do município. Durante o encontro, eles discutiram planos e avaliaram as ações em andamento para combater a violência e crimes aqui no município. Confira. Olá pessoal, acabamos de sair da reunião do nosso gabinete integrado de segurança aqui no nosso município de Linhares, onde contamos com a participação de todas as forças de segurança que trabalham na execução, nas ações de monitoramento, a Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Corpo de Bombeiros, nosso Conselho, nosso Conselho de Segurança, para que analisássemos os números de 2023 e planejarmos as ações que vamos executar em 2024, com vistas a diminuir os índices de violência e de criminalidade aqui no município de Linhares. Embora a gente saiba que a segurança pública seja uma atribuição do governo do Estado, nós estamos empenhados e investindo muito para trabalharmos em conjunto e conseguimos atingir esse objetivo. A Prefeitura vai investir mais de 4 milhões de reais somente na segurança pública, aquisição de equipamentos, manutenção de vídeo monitoramento, novas câmeras, a manutenção do circuito integrado de vigilância dos carros, as placas dos carros sendo lidas quando passam aqui, evitando furtos, enfim, uma série de ações para que a gente tenha um 2024 bem melhor do que 2020. Obrigado, Prefeito, pela reunião, com todas as forças de segurança. É de suma importância essa integração entre os órgãos, para que a gente mantenha os laços entre as instituições e também o planejamento para o ano de 2024, que a gente saiba as dificuldades de cada órgão e também um plano em conjunto para que a nossa segurança pública seja sempre mais segura. Muito importante a reunião, passando o Prefeito Brumano, que tem feito uma ligação entre os órgãos de segurança e a Prefeitura Municipal, para que a gente encontre saídas para os nossos índices de violência, que a gente possa reduzir esses índices no ano de 2024, que nós estamos entrando agora. É extremamente importante essa participação do município na segurança pública. O município de Linhares tem feito isso de uma forma não só de investimento, mas de preparo também das forças do município, como Guarda Civil Municipal, Departamento de Trânsito, Cerco Inteligente, câmeras. Então, eu creio que o Linhares é o município que mais investe em segurança pública do norte do Estado. E a gente precisa que isso seja revertido em resultado. Então, a preocupação do Prefeito é que isso se torne uma ferramenta, aquilo que o município está colocando à disposição, se torne uma ferramenta que possa contribuir com esses resultados. Hoje, dia 3 de janeiro, foi realizada aqui uma reunião comandada pelo Prefeito, aqui da cidade de Linhares, na qual foram discutidos diversos assuntos, avaliando o ano passado, 2023, e o que nós poderemos, no caso a Polícia Militar, poderá fazer no ano de 2024. É muito importante esse convite em reunir com os órgãos de segurança pública do município de Linhares, para que possamos pensar em ações para 2024, pensando nas reduções de toda a criminalidade aqui no município. Essa integração é de extrema importância e agradecemos à Prefeitura por promover. E antes de irmos para o nosso primeiro intervalo, vamos conferir as ofertas da Rede Descontão, que tem os melhores preços em produtos e medicamentos para você aproveitar. Rede Descontão fica na Capitão José Maria e também na subida para o mercado municipal. A gente vai para um rápido intervalo e na volta você confere mais informações. E que tal aproveitar que está na hora do almoço para pedir o seu suco geladinho da D-Laranja? Peça já o seu através do telefone 99785-7240 ou 3373-3738. Lembrando que a D-Laranja fica no bairro Conceição e também no Centro Comercial Gaivotas. Falamos de suco geladinho e o verão, vamos continuar falando sobre ele. E aproveitar a praia é ótimo, todo mundo sabe, mas é essencial cuidar dos alimentos. Deixá-los expostos ao sol aumenta o risco de intoxicações. A Luciane Scarpatti traz essas informações. Verão é sinônimo de praia, lotada. Seja adulto ou criança, o lugar é ideal para aproveitar este calorão. Um banho de mar, esporte com os amigos ou mesmo relaxando na areia. Mas aí já sabe, né? Praia dá uma fome e a criançada então que não fica parada quer comer de tudo. Mas e aí? Dá pra comer sem riscos na praia? Esta mãe diz que com criança não é fácil. A gente sempre tenta evitar, mas às vezes é difícil. Mas tenta escolher, né? Mas pelo menos tenta escolher pra evitar, né? Problemas de gastrointestinais e tudo mais. Mas nem sempre a gente consegue, né? Mas a gente tem essa preocupação, sim. Priscila preza por levar as comidinhas dos pequenos de casa e da preferência por alimentos mais leves. A gente sempre dá preferência a trazer, né? Principalmente fruta, porque é mais fresco, menos risco, né? Com esse calorão. E elas adoram. Ajuda a hidratar também, né? Isso. A gente sempre traz água, fruta, suco. No máximo um picolé pra comprar na praia. Já este turista mineiro diz que come de tudo. Tipo assim, né? O que tiver aqui de bom que a gente achar que tá bom, a gente come, né? Fica preocupada aí, passar mal? Não, não, não. De boa. De boa. Na praia, claro, a gente adora esse solzão. Mas para os alimentos, ele é o grande vilão. Mas dá pra comer de forma segura, tanto trazendo de casa ou comprando de ambulantes. A atenção tem que ser na conservação e também na higiene desses alimentos. O principal cuidado que a gente tem que ter com os alimentos que a gente leva pra praia é a questão do armazenamento e do preparo desses alimentos. Então, como levar um alimento de forma segura pra praia e fazer o consumo disso também de forma segura? A gente pode usar as caixas térmicas, os coolers, as caixas de isopor. E dentro desses recipientes deve também ter o gelo, que é o principal agente, né? Que vai manter a conservação com a baixa temperatura daquilo tudo que a gente preparou em casa. Giovanna explica por que as altas temperaturas são tão nocivas. O alimento, ele é rico em nutrientes. Da mesma forma que a gente gosta disso, né? As bactérias também gostam. Então, quando você associa isso à temperatura, isso daí é um prato cheio para o desenvolvimento de toxinas, né? E desenvolver também as doenças que a gente não quer ninguém aí tendo, por exemplo, uma gastroenterite. Nesses recipientes de armazenamento, a gente pode levar, por exemplo, frutas já higienizadas de casa. Então, as frutas com casca, por exemplo, maçã, banana, uva. As frutas que são mais hidratantes, como abacaxi, melancia, melão, devem estar armazenadas em potes fechados que protejam e não esquecer do gelo. Aperitivos. A gente pode, por exemplo, ir para uma linha mais saudável, né? Os mini tomates. Aí pode fazer um molhinho com azeite e ervas para jogar por cima na hora de servir. Cuidado também com as bebidas. As águas de coco, né? Então, quando a gente vai consumir um coco na praia, a gente tem que olhar a higiene do local, como é que está, né? Porque a gente sabe que também pode entrar ali as bactérias. Então, dá preferência às bebidas mais frescas, os isotônicos, água mineral. E aquele famoso espetinho de camarão, hein? Mariscos, né? É agravante. É um prato altamente rico em proteína, altamente perecível. Então, assim, o calor e o marisco na praia, eu não recomendo. Deixa para o restaurante. A Nutri também indica evitar os laticínios. Leite, manteiga, maionese. Então, se você for levar um sanduíche para a praia, prefira os que têm um queijo mais gordo. Então, por exemplo, vai usar uma mussarela, vai usar um queijo prato. Ah, tem mais gordura? Tem. Mas em relação à segurança, alimento e a questão do nutriente, a gente pode optar por isso. Ah, e atenção com a hidratação. Ninguém quer estragar as férias, né? Agora a gente transpira demais, né? Brinca, o sol aquece demais. Toda hora a gente está suando. Então, se a gente não repõe o líquido, a água, né? Seja através da água mineral, ou da água de coco, ou de um isotônico. Isso é importante. Manter o corpo sempre hidratado. Obrigada, Luciane, pelas informações. Agora, motoristas, fiquem atentos a isso. O calendário do IPVA 2024 já está disponível. E quem pagar em cota única terá até 15% de desconto. Os donos de automóveis já podem realizar os pagamentos do IPVA 2024. Esse ano, os motoristas que fizerem o pagamento em cota única terão 15% de desconto. Assim como em 2023, caso o motorista opte por parcelar o pagamento, poderá dividir em até seis vezes. No Espírito Santo, a alíquota do IPVA é a menor da região sudeste e uma das menores do país. 1% sobre motos, ônibus e caminhões e 2% sobre os carros de passeio e utilitários. Veículos com ano de fabricação de 2008 ou anterior serão isentos automaticamente do pagamento por terem mais de 15 anos de fabricação. A data de vencimento do IPVA segue o número final da placa do veículo. O calendário com a data e vencimento pode ser consultado no site do Detran. Para emitir os boletos, basta o proprietário do veículo acessar o site detran.es.gov.br. Na página principal, o usuário encontra a aba Serviços Online de Veículos. Não é preciso imprimir para que o pagamento seja realizado. Usuários de Internet Banking podem fazer a leitura do código de barras ou digitar. Como bem mencionamos na matéria, é só acessar o site do Detran Espírito Santo e conferir o calendário. Vamos falar de Águas do Piscinas, que tem uma promoção imperdível para você. Águas do Piscinas com mais de 25 anos de garantia e segurança. Adquira já a sua pelos telefones 998-10-9170 ou 3151-4444. A gente vai para mais um rápido intervalo e na volta você confere mais notícias aqui da nossa região. Antes de eu chamar o meu colega Jota Barbosa lá em São Mateus, vamos saber o que tem de promoção no supermercado Chaves nesta Quinta da Carne. Confira na tela. Tem costela bovina a R$ 13,99. A 100 em músculo carne moída a R$ 19,99. A 7 Patinho, R$ 28,99 e outras diversas promoções nesta Quinta da Carne. Que tal aproveitar para adiantar o churrasco do final de semana? Supermercado Chaves, lembrando que fica na rua principal do bairro Canivete. Eu vou chamar meu colega Jota Barbosa agora para saber quais são as informações lá de São Mateus. Jota, o que você me traz hoje? Olá Luana, amigos de Linhares, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. Olha, no final de 2022, choveu muito aqui na nossa região, e aí teve aquele problema de barragens que foram, estouraram, e também rodovias. A BR-381 que liga São Mateus à Nova Venece, que você vê aí nas imagens, teve um trecho do quilômetro 47 que desceu, uma barreira desceu, e a pista ficou só, na verdade, meia pista. E aí, completou um ano, esta mesma situação que você está vendo aí nas imagens, essa pista, há uma sinalização de perigo, enfim, mas já ocorreram acidentes, o turista já perdeu o controle ali, já caiu, tivemos duas vítimas fatais aí nesse local. Um ano que está desta forma, este trecho da... Uns falam ES-381, é uma rodovia federal, mas que é administrada pelo governo do Estado do Espírito Santo, uma parceria, um acordo feito entre o Brasil e o Estado, é o Espírito Santo, é o governo do Estado que administra a pista, por isso que chamam-se de ES-381, que você está vendo aí nas imagens, que é só uma pista liberada nesse trecho do quilômetro 47, que ainda é no trecho de São Mateus à Nova Venece. E os motoristas pedem uma providência para que esse trecho seja logo recuperado. Entramos em contato com o presidente, diretor-presidente do DR, José Eustáquio de Freitas, e eles nos encaminham uma resposta com relação à obra da rodovia. Realmente, essa obra já faz aproximadamente um ano, da erosão aí na ES-381, do quilômetro 47 ao 49, nós temos três pontos de erosão aí, e a nossa vontade, a vontade do governo Renato Casagrande, é que nós já pudéssemos estar entregando essa obra para a sociedade. Porém, nós temos que seguir regras, nós somos controlados, e o Ministério Público estabelece, nesse caso aí, uma emergência controlada, em que nós temos a obrigação de controlar a emergência, elaborar projeto, licitar e contratar a obra, e assim nós estamos procedendo. Além de controlar a emergência, que é fazer uma sinalização muito eficiente aí, fizemos lombada na descida, sonorizadores, sinalização vertical, horizontal, e enfim, elaboramos o projeto, licitamos o projeto e contratamos a obra. A obra está contratada, a vencedora desse contrato é a Rodocom, em consórcio com a Sop, e então um consórcio com duas empresas venceram esses certames, e está com contrato e com ordem de serviço para iniciar essa obra. A estabilização dessa encosta na S381, no quilômetro 47, já está com ordem de serviço, eu creio que já está se mobilizando para iniciar as obras, e num período muito curto, nós estaremos sim entregando de forma muito eficiente para a sociedade a S381, reestabelecida e com normalidade na trafegabilidade. Pois é, todos esperam a conclusão desta obra. Esse trecho, esta obra, essa rodovia, liga a região noroeste do estado do Espírito Santo, leste de Minas. O pessoal do Governador Valadar, o pessoal do Flotônio passa muito por esse trecho para vir procurando as praias aqui do norte do estado do Espírito Santo, tem um trecho muito, mas muito perigoso. Está perigoso por enquanto? Esperamos que a obra seja realizada o mais rápido possível. Muito bem, Luana, esse foi o nosso destaque de hoje aqui de São Mateus, região. A gente volta amanhã, viu? Forte abraço e até lá. Obrigada, Jota, pelas informações e a gente volta a se falar amanhã. A Prefeitura de Linhares já disponibilizou o calendário de entulho do mês de janeiro. É fundamental você realizar o descarte adequado dos seus resíduos depositando apenas no dia anterior a data programada para coleta em locais apropriados e evitando calçadas e ciclovias. Você confere aí na sua tela agora o calendário dos bairros, né? que vai do dia 2 até o dia 31 de janeiro. Vamos conferir o que tem de promoção também no Casa Nova Material de Construção. Visite a loja que tem de tudo para a sua casa. Da base ao acabamento, Casa Nova Material de Construção, lembrando que fica no Centro Comercial Gaivotas. E a gente vai para mais um rápido intervalo e logo mais você confere as últimas informações do Ronda da Cidade de hoje. E antes de eu chamar a Luciane Scarpatti de volta lá da Grande Vitória, vamos conferir o que tem de promoções também na DM Madeiras, que tem produtos e promoções incríveis para você aproveitar. Confira comigo. Porta mista 70, 80 por R$ 199,99 à vista no dinheiro. A duela mista de 13 centímetros por R$ 129,99 também à vista no dinheiro. Só na DM Madeiras você investe em peças de qualidade e que valorizam o seu ambiente. DM Madeiras fica na Avenida Barão de Monjardim, no BNH. E a lei do microempreendedor individual há 15 anos ajuda empreendedores autônomos a ter o seu próprio negócio sem muita burocracia e sem muitos impostos. Quem vai trazer essas informações agora é a Luciane Scarpatti. A lei do MEI microempreendedor individual acaba de completar 15 anos. A categoria trouxe para o empreendedor autônomo a possibilidade de abrir o seu próprio negócio sem tanta burocracia e sem pagar tantos impostos. Em todo o Brasil são aproximadamente 12 milhões de inscritos. Aqui no Espírito Santo são mais de 300 mil microempreendedores. Ser um microempreendedor individual é ser formalizado perante a lei. O microempreendedor individual é uma categoria do Simples Nacional de Tributação. É um empresário que deseja se formalizar, que se formalizou, então abriu uma empresa com faturamento de até R$ 81 mil. Ele tem uma atividade econômica, ele deseja se formalizar, ele tem um faturamento de até R$ 81 mil anuais e apenas um empregado. Ele pode ter até um empregado. Os benefícios são inúmeros, sem contar o reconhecimento como empresário de um pequeno grande negócio. Além disso, não tem burocracia e não é caro. Com o advento do microempreendedor individual, da legislação específica para o MEI, ele passa a ter direitos, deveres, passa a ser reconhecido como empresário. Isso trouxe tanto benefícios para a sociedade em geral, para o mercado, para a economia do Brasil. Tem acesso à previdência, que tem acesso à seguridade social, ele tem um CNPJ, ele consegue negociar com fornecedores, pode emitir nota fiscal. Os MEIs têm um papel fundamental na economia do país e chegam a movimentar aproximadamente R$ 140 bilhões por ano. Sem contar que depois da formalização, eles lucram mais. Tem uma pesquisa que fala da FGV junto com o Sebrae, que quando eles formalizam, eles aumentam sua lucratividade em 7 a 25%. Olha que bacana. Então, quando você fica na informalidade, você está perdendo dinheiro. Mas ainda há muita gente na informalidade. No entanto, o conhecimento sobre as vantagens de se legalizar pode fazer a diferença. O Sebrae tem vários caminhos para dar este suporte. O Sebrae é uma instituição que está de portas abertas para o microempreendedor individual, é um parceiro do microempreendedor individual, para dar suporte, para ajudar na formalização, para dar conhecimento de como instrumentalizar o seu negócio, de como operacionalizar o seu negócio de forma profissional, melhorar a sua gestão. O Capixaba é um empreendedor nato e as mulheres representam quase 50% deste público. Mulheres que estão em casa, que têm que se desdobrar para a criação de filhos e para gerar renda em casa, para contribuir com a sua família. Muitas vezes são mães em solos, então precisa de gerar renda. Então, a sua atividade pode ser formalizada, você pode ter acesso a benefícios, pode ter acesso a um CNPJ, a crédito e financiamentos específicos para o microempreendedor individual. O primeiro passo, ela pode buscar informações no nosso portal, como eu disse, ou no nosso 0800, pode agendar um atendimento ou procurar a sala do empreendedor nas prefeituras também. E depois você pode nos procurar também para desenvolver a sua gestão. Agradeço novamente a Luciane pelas informações e o Ronda da Cidade desta quinta-feira vai ficando por aqui. Amanhã nós voltamos a nos falar aqui, trazendo mais notícias de Linhares, Aracruz e toda a região. Um beijo e até amanhã! Um beijo e até amanhã! Um beijo e até amanhã!